O que vocês queriam? Até um protesto, começou uma protesto Até um protesto que aumenta a passagem Diz que queime tudo E vai ser cada vez pior, hein, cês Você pode nem se ver com você. Você pode botar uma zona aqui, botar lá em cima as bandeiras, as bandeiras lá. Olha, cala, bota-se para o Zunca, vai. Não sei lá, como é que se faz, porf. Deve ser para frente, se atrai-se para o Zunca. Não, não, deve ser um cara do lado, sem ter um negócio de revolucionário. Ah, os policiais já. Tchau, tamo aí, cara.